E aí, pessoal, tudo bem? Sobreviveram a uma hora e dez? Olha, que mara, tô me sentindo honrada. Seguinte, pessoal, vim conversar aqui um pouquinho com vocês sobre tecnologia, sobre educação, sobre diversidade, tá? E coloquei essa foto porque ela tá lá fora, certo? Zerei a vida. Maurício de Souza desenhou, né, Camila? Agora ele... Sua amiga da Mônica, a Mônica me citou no LinkedIn. Quantas pessoas foram citadas pela Mônica no LinkedIn? Eu. E queria conversar um pouco sobre a jornada e o que a gente vem tentando entender sobre tecnologia e programação, tá bom? E eu fiquei muito pressionada quando eu descobri que ia ter um astronauta falando antes de mim. Porque, né, astronautas são legais, eles, né, trabalham na NASA, pá. E aí eu falei, então, já que ele tá falando antes de mim, eu vou colocar a minha missão espacial. A missão espacial que a gente decidiu fazer aqui no Brasil, tá? E aí eu vou mostrar um vídeo pra vocês muito, muito rapidinho da missão que a gente tá fazendo aqui em Terra. Tá sem áudio, eu acho. Tá sem áudio, eu acho. A desigualdade social continua sendo um dos maiores problemas do país. Poucos concentram muita renda. E o resto dessa história você já conhece. Mas tem uma outra história que nessa você pode ser fundamental. A Mastertech acredita que o conhecimento é uma das maiores riquezas do ser humano. E por isso vamos lutar todos os dias pra distribuir melhor esse tesouro do Brasil. Se você tem algum dos conhecimentos técnicos que buscamos, que gosta de ensinar, eu gosto de aprender a ensinar, vem participar dessa missão com a gente. Essa desigualdade nós podemos combater. Pessoal, essa é a missão que a gente vem tentando aterrissar aqui no planeta Terra. Tentar distribuir conhecimento de tecnologia. A gente entende aqui na campus, acho que eu nem preciso falar isso pra vocês, mas a gente ainda tem dificuldade de fazer o volume de pessoas entender o que é essa tecnologia, entender qual que é a gravidade de inclusive não saber o que é essa tecnologia. Então a gente vem tentando explicar isso todos os dias. E aí quando me perguntaram qual ia ser o título da palestra, a primeira coisa que veio na minha cabeça é... Cara, o Einstein é a pessoa mais inteligente. A gente fala que a pessoa é inteligente quando ela é tipo cara, você é mó Einstein. E aí eu fui tentar pensar o quanto a nossa educação atual questiona as nossas habilidades, se elas não são apresentadas do jeito linear, certo? O Einstein, por exemplo, teve que ouvir de uma professora na sétima série que ele não ia dar em nada. Ele teve que ser reprovado duas vezes no vestibular. Alguém sofreu muito no vestibular? Eu fiquei doente, gente. Foi horrível o meu vestibular. Eu me estressei assim, tipo, fiquei doente. E eu nem sabia. O Einstein demorou dois anos para passar no vestibular. Teve que fazer duas tentativas. Tudo bem? Porque a gente ainda compara educação a algo, sala de aula, tá? E se vocês estão aqui, é porque de alguma maneira vocês também questionam um pouco esse modelo educacional. E aí, eu tenho um desafio para a gente enquanto time, tá bom? Então, a gente vai fazer uma pesquisa científica agora. E a gente vai tirar uma foto. Então, eu acho que tem alguém lá no fundo, ou o Arthur, aquela câmera ali, ali, ó. A Gabriela está fazendo um tchauzinho. E a gente vai fazer o seguinte. Qual que é o experimento? Eu vou fazer uma pergunta, tá? Se você quer responder sim, você fica com a mão levantada. Se você acha que não, você fica de boa. Aí, depois, a gente vai causar com essas fotos. No Twitter, no Facebook, em qualquer lugar, tá bom? Então, a primeira pergunta é essa. Quem aqui amava muito a escola? Levanta a mão. Pode ser sincero. Quem amava muito? Você amava? Mas. Tirou a foto? Eu não amava. Eu gostava de física, ponto. Mas eu era boa aluna, eu era boa aluna. Tirou? Massa. Pra galera que já está na faculdade. Quem acha que aprendeu 100% do que foi ensinado? Levanta a mão. Cri, 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 cri. Eu chuto uns 30%. Álgebra linear, não sei. Cálculo, já não lembro mais. Todas as exatas já foram embora. Aquele início ali no ciclo básico, já, ó, foi pro saco. E aí, a última pergunta. Quem aqui acha que saiu top pro mercado? Chegou na primeira entrevista de trabalho e falou, Mano, eu sei tudo. Eu levanto meia mão. Vai, mentira. Não levanto não. Alguém? Tá bom. Provamos que a nossa educação não evoluiu com o tempo. Certo, pessoal? Quando a gente olha aí pros tempos que a gente tem vivido. Quando a gente olha pra educação medieval. O lance era, amigão, não pode morrer. Tem que sobreviver. Tá bom? Então, vamos subir num cavalo e aprender a matar e não morrer. Se defender. Tá? Funcionou. Por quê? Porque a gente tá aqui. Não dizimaram a espécie humana. Então, ó, top. Deu certo. Quando a gente olha pra educação no renascimento. Ela tinha uma outra função. Que era? Quem chuta? Artes. A gente tava tentando entender o mundo, certo? Era tipo, cara. Tem um sol. Aí o sol a cada 24 horas vai embora. Aí a terra. Se eu for reto, na verdade eu chego no outro lado de novo. O que será que tá rolando? O renascentismo foi quando a gente começou a questionar as coisas que a gente tinha descoberto. Então, foi quando a gente começou a ter uma educação mais científica, eu diria. Aí a coisa ficou ruim mesmo. Quando teve a Revolução Industrial. Alguém já parou pra pensar que a escola se assemelha muito a uma linha de fábrica de seres humaninhos? Pensa bem. A gente entra de uniforme. Aí a gente passa e senta na caixinha que deram pra gente. Aí a gente senta. Aí toca um sinal porque acabou. Pode levantar. A gente acabou criando no século XX uma educação de massa. Muita gente tinha que se formar. Os professores eram especialistas. E é o que a gente chama de educação industrial. A gente acabou industrializando a nossa educação. Só que agora, o que a gente vai fazer? De fato, a educação industrial foi boa pra um contexto de revolução industrial. A gente conseguiu produzir muito conhecimento, certo? Só que agora, se a gente muda a linguagem de programação mais pedida no mercado a cada quatro ou cinco anos. Se a gente muda as habilidades que a gente precisa ter de tempos em tempos. Vai adiantar eu segurar 12 anos, por exemplo, uma criança num esquema industrial? Ou vai adiantar eu segurar uma pessoa cinco anos numa faculdade de engenharia, aprendendo, por exemplo, o Fortran, que foi o meu caso? Fortran, pessoal. Tudo bem? Porque eu entrei na faculdade em 2010. E aí, 2010, foi o último ano que a gente usou o currículo dos anos 2000. Porque o currículo se renova a cada dez anos. Fortran foi muito útil pra mim. Passar na matéria de programação linear. Foi isso. Super útil. Tá? Então, a gente está tentando entender, enquanto Mastertech, enquanto várias outras escolas de educação alternativa, o que a gente vai fazer? Se a gente vai fazer educação digital, remota... Ó, escrevi errado, certificações. Se a gente vai fazer curadoria, porque isso aqui não dá mais. Acabou. Não dá mais. Tudo bem? E aí, eu queria contar algumas histórias e dar um pouco de contexto de algumas decisões que a gente veio tomando nos últimos tempos. Então, quando a gente olha para o século XXI, a gente tem uma mistura de bolo aí muito maluca. Porque a gente tem alunos do século XXI, professores do século XX, que usam métodos do século XIX. Super vai dar certo, pessoal. O tripé está muito forte, vai dar super certo. A gente tem alunos que são nativos digitais, que hoje podem fazer o quê? Dar um Google e arrasar. A gente tem um professor que ainda é resistente à adoção de tecnologia. Quem aqui o professor não mandava desligar o celular? Todo mundo. No nosso caso, para alguns, não podia nem entrar na escola. Como eu peguei a divisão de águas entre... Tinha celular no mercado e não tinha? Nos meus últimos anos do colegial, não podia nem entrar. Estava com o celular na mochila, tinha que deixar na portaria. Muito porque o professor não sabia nem como lidar com aquilo lá, tá? E, por último, a gente está usando um método do século XIX que não é escalável. Como é que eu vou renovar a habilidade daquelas pessoas de três em três anos? Tudo bem? Então, a gente está vivendo um momento muito peculiar da nossa história de educação e da nossa tecnologia. E a gente tem algumas outras necessidades no século XXI. Esse é um stories. Pessoal, quem quiser me segue no Instagram, que eu posto um monte, tá? E lá no Insta, eu fui convidada para ser júri de um hackathon em Princeton. Princeton? É uma faculdade gringa, bem das top. Aí fui lá. Ah, me convidaram, eu fui. Aí fui lá. Chegou lá e tinha que julgar os projetos. Primeiro projeto que apareceu. Era uma galera do primeiro ano da faculdade. Primeiro, tá, pessoal? No primeiro ano da faculdade que eu fiz, eu aprendi cálculo. Tá? Mas tudo bem. Eles hackearam esse negocinho aqui, que é o Muse, que é um dispositivo que lançou lá nos Estados Unidos, que pega as vibrações, as ondas cerebrais. Só que ele foi feito, ele foi criado para fins de meditação. Então, você põe lá e ele meio que avalia se você está mandando bem na meditação, se você conseguiu ir de boa. Tudo bem? Estava sendo usado para isso. E eles lançaram para isso e é isso aí. Aí eles pegaram e falaram, pô, parece um pouco, né? Se o negócio mede as ondas cerebrais, será que não dá para usar para mais nada no sem meditação? E aí eles foram lá e hackearam, abriram qual que era o espérito das ondas. E criaram e transformaram ele em 36 horas num dispositivo de aprendizagem. Eles começaram a medir as ondas e aí ele te expunha a diferentes tipos de aula para você decidir qual que era a melhor para você. Então, ele põe a você assistindo um vídeo do YouTube para te ensinar a programação. Se as suas ondas respondessem bem, ele falava, meu, é muito do YouTube. Você aprende bem assim. Talvez você de boinha, quietinho na sua casa, seja melhor do que você tendo uma aula. Aí ele te põe em uma aula com várias pessoas e aí medir o impacto. Tudo bem? 36 horas, alunos do primeiro ano, ou seja, 18 anos, pessoal. É esse o tipo de realidade que a gente tem que endereçar. Beleza? O século XXI cobra da gente outros tipos de habilidades. Porque a gente tem um ritmo de descobertas que cada vez mais aumenta, tudo bem? Nunca mais vai ser tão lento quanto hoje. Para para pensar nisso. Hoje, quarto dia de Campus Party, a gente sabe que o avanço da tecnologia nunca mais vai ser tão lento quanto hoje. A gente precisa começar a entender como é que a gente vai produzir em escala educadores de temas complexos. Como é que eu vou fazer as pessoas todas entenderem o que é blockchain daqui dois ou três anos? Porque blockchain vai ser só mais uma coisa que a gente vai usar todos os dias. A gente não está conseguindo ensinar para a galera o que é VPN, que não pode sair instalando esses paranauê no celular. Mas no intervalo curto de tempo, a gente vai ter temas muito mais complexos que vão precisar ser distribuídos. E aí, um pouco da provocação que eu tenho aqui para vocês é que a gente talvez não tenha clareza das respostas. Mas a gente tem que começar a questionar as coisas. A gente ainda está numa atitude muito passiva na educação. A gente espera ter certeza de tudo para dar o primeiro passo. Então, o simples fato da gente perguntar, da gente questionar, da gente tentar, já é um super avanço para a educação. E esses talvez sejam os dois principais livros que questionam um pouco esses modelos e essas soluções aí que a gente vem trazendo. O último, esse livro, 21 lições do século XXI, talvez seja o mais recente deles, onde ele questiona um pouco que não faz mais sentido a gente não dar opção de escolha para os nossos alunos. que não faz mais sentido eu ter divisão por séries. Se as pessoas estão expostas a volumes de informação diferentes, por que eu vou pôr elas na mesma? Eu estava conversando com as irmãs Richard, a Emanuele, e elas já programaram uma rede social. E ela tem 16 anos, ela está no segundo ano de ciência da computação. Coisa pouca, de boa. A irmã dela é de 13 e já tem uma rede social, que ela programou. E ela estava me contando que o pai dela só dá o celular depois que elas fizerem o primeiro aplicativo. Então, elas têm que provar que elas vão fazer bom uso do celular. Achei boa essa ideia. Mas como é que eu vou tratar esses acessos a informações colocando todo mundo na mesma sala? No mesmo ritmo. Não faz mais sentido, certo? E aí a minha chamada para vocês aqui na campus é que nós somos jovens. E mais do que a gente ser jovem, a palavra do ano passado, a palavra mais famosa, todo ano o dicionário Oxford elege a palavra mais chance. E ano passado foi youthquake. O que isso significa, numa tradução bem ruim da Camila para o inglês? Terremoto Jovem. Que foi inclusive a capa da The Economist, dessa semana, da The Economist. Que é o grito socialista jovem, um negócio assim. A gente, enquanto grupo, a gente é muito forte, pessoal. E a gente talvez vai ter que levantar a mão e falar, Ou, então, não vou mais seguir o padrão de educação, não estou afim. Mudei, eu tenho 13 anos, eu vou aprender a programar. A gente vai ter que levantar essa discussão. Então, o meu chamado para vocês é que a gente se envolva cada vez mais nas problemáticas educacionais e não entender que isso é coisa para a última geração, para os nossos professores, para a galera mais velha. A gente vai ter que começar a questionar a nossa própria educação. Tudo bem? E aí, para ajudar vocês, porque eu sou muito legal, a questionar um pouco esses padrões, eu queria falar de algumas habilidades que podem ser importantes. E a gente normalmente divide essas habilidades em soft e hard skills. Soft tem a ver com relacionamento, com habilidades interpessoais. Hard skills são habilidades técnicas. E aí, eu queria comentar algumas aqui com vocês. A primeira soft skill que eu queria conversar é sobre como a gente vai ter que ser mais tolerante à incerteza, pessoal. Provavelmente, essa carreira atual que você está vai ser só uma das quatro que os seres humanos do século XXI terão. Olha o tamanho dessa incerteza que a gente vai ter que aprender a lidar. Principalmente se você está no meio da faculdade, você deve estar puto agora. Porque, tipo, meu, estou me ferrando lá na faculdade, vou ter que fazer mais três. Talvez você não tenha que fazer faculdade, mas com certeza você vai ter que ressignificar, você vai ter que entender o que você vai fazer da sua vida. Porque, provavelmente, essa sua carreira não vai dar mais certo. Tenso. E para isso, talvez você tenha que tentar mais. Você vai ter que experimentar. Então, se você nunca programou, por exemplo, Tenta lá. Se você nunca mexeu com redes sociais, Tenta lá. Tudo bem? A gente vai ter que, cada vez mais, Tentar aprender na prática e não necessariamente na teoria. Tá? E na escola, eu lembro até hoje, que eu tinha laboratório uma vez por semana De química. Aí, na outra semana, era o de física. Então, era uma vez por mês que tinha laboratório. Só. E laboratório era o único espaço onde a gente podia testar. Todo o resto Era escrevendo. A gente vai ter que desenvolver a capacidade de colaborar E ser produtivo nessa colaboração, pessoal. Hoje, a gente tem muita dificuldade de trabalhar em grupo. São poucas as pessoas que conseguem ser produtivos em grupo. Normalmente, vira uma farra. A gente não tem método. A gente nem sabe tirar o máximo dessa relação. Então, a gente vai ter que aprender a fazer isso. E, obviamente, a gente vai ter que ter empatia nessa transição Para entender como que a gente vai construir esse futuro. Porque, com certeza, Uma das principais habilidades que todos nós vamos ter que desenvolver É aprender a aprender. E cada um reconhecer qual é o seu jeito de aprender. Tudo bem? Para alguns, talvez, a exposição à teoria seja top. Tá bom. Mas, para outros, não é suficiente. Tudo bem? E aí, eu queria mostrar um vídeo. Não é saber as coisas. Para saber as coisas, basta você ter boa memória. Há idiotas de memória perfeita que guardam todas as coisas. Há um neurologista famoso que escreveu livros fantásticos Chamado Oliver Sacks. Ele conta a história de pessoas débeis mentais Que eram capazes de fazer as operações matemáticas mais fantásticas, instantaneamente. Eu disse a vocês que eu sou um contador de histórias, né? Isso significa que eu uso metáforas para entender as coisas. Eu vou dizer para vocês A memória Se parece muito com o escorredor de macarrão O que é o escorredor de macarrão? É uma bacia cheia de furos Para que os furos? Para a água passar Você põe o macarrão no fogo Ferve o macarrão Aí você quer fazer a macarronada Mas você tem que se livrar da água Porque você não quer água na macarronada Você quer um molho Então você põe no escorredor de macarrão A memória é exatamente igual ao escorredor de macarrão Você joga dentro da memória Tudo aquilo que falaram para você na escola O que vai acontecer Por alguns segundos aquilo vai ficar dentro do escorredor de macarrão Depois tudo desaparece no buraco do esquecimento Pessoal, esse cara não sou eu O Rubem Alves Ele sabe um pouco mais Estou brincando Muito mais De educação E ele traz aqui a perspectiva De que às vezes a gente não consegue filtrar Tudo que falam para a gente Porque as coisas escorrem E talvez a gente tenha que ressignificar Essa forma como a gente está aprendendo E aí isso é muito relevante Quando a gente está falando de hard skills Que são aquelas habilidades que a galera vai pagar para a gente Ter Tá? Então é importante Que a gente consiga separar O que é macarrão e o que é água E se eu pudesse dar uma dica para vocês Independente se você é de humanas Que várias pessoas já chegam se desculpando comigo Ai Camila, eu adoro o seu trabalho Mas eu sou muito de humanas E aí a primeira coisa que eu falo Então, tudo bem Você pode ser de humanas Eu não sei se faz muito sentido Essa divisão hoje em dia Mas Se eu pudesse te dar uma dica é Vamos entender o que é computação Vamos entender o que é tecnologia Pelo simples fato Da gente conseguir entender o planeta Que a gente está vivendo Tudo bem? E o LinkedIn soltou recentemente Não faz dois dias Se eu não me engano foi segunda Ou terça O relatório Das habilidades que a gente vai precisar Para arrumar emprego No futuro E aí você fala assim Ah, mas foi só as habilidades de tecnologia Né? Só para quem quer trabalhar com tecnologia Pessoal, o LinkedIn Está lá depois do relatório Vocês podem ir lá pegar, tá? Mas Isso eram de todas as habilidades Que já foram listadas no LinkedIn Quais são as mais requeridas? Isso podia tranquilamente ser currículo De qualquer curso de engenharia da computação Ciência da computação Não podia? Será que a gente não está demorando Tempo demais para entender Que talvez a gente tenha Que mudar a maneira Como a gente faz educação E é um pouco isso Que a gente vem tentando entender O que a gente tem que fazer No Mastertech Obviamente a gente não tem a resposta Mas a gente está tentando Aí vai dando errado A gente vai arrumando Vai dando certo A gente mantém Tipo normal, né? Na vida A gente não faz isso Só que em educação A gente ainda tem muito medo De testar E a gente se coloca Como uma plataforma De educação contínua De habilidades do século XXI Então a gente olha Para o que o mercado precisa A gente vai lá e ensina E aí se eu pudesse Dar algumas dicas E eu já tenho Eu tenho 45 minutos E eu só tenho mais 10 Tá? Já falei 35 Se eu pudesse Dar algumas dicas Para vocês Antes de contar Um pouco mais O que a gente vem fazendo Os nossos testes Eu acho que a gente Vai ter que de alguma maneira Usar a força de trabalho Que já está trabalhando Que já está no mercado Não vai dar tempo Da gente pegar os professores E ensinar-lhes programação Para eles montarem o currículo Para depois eles ensinarem A gente vai ter que entender Como que a gente vai se valer Da nossa força de trabalho A gente que já está trabalhando Com tecnologia Como é que a gente vai Passar isso para frente Como é que a gente vai Ressignificar o papel Desse professor A gente tem que tratar Esse assunto pessoal Com urgência A gente tem que falar Em analfabetismo Alguém quer ser analfabeto? Minha mãe foi aprender A usar o computador Assim for real Quando eu falei Que ela era analfabeta digital Aí ela Você se acha, né? Aí ela foi lá e aprendeu Ninguém quer ser analfabeto, pessoal Então talvez a gente tenha Que começar A usar esses termos Talvez a gente tenha Que começar A tratar com urgência Esse analfabetismo digital Essa falta De conhecimento De tecnologia E a gente vai ter Que começar, pessoal A gente não vai ter Um alinhamento De todos os astros De toda Do dinheiro Para fazer isso Do espaço Do tempo Não vai ter Não vai existir Esse momento Você falar Nossa Agora eu consigo Você vai ter que começar Se você gosta De alguma maneira Do tema Começa Grava aí Uns vídeos no YouTube Põe na internet Começa a usar O seu Instagram Para falar disso Não vai ter um momento Em que tudo vai se alinhar E aí tem um pouco a ver Com vocês construírem E eu bati muito Nessa tecla No ano passado A gente não pode aceitar O futuro provável Porque o futuro provável Ele é horrível, pessoal No futuro provável O Brasil vai se lascar Porque ele vai cada vez mais Para o buraco Nos rankings De tecnologia No futuro provável A gente vai ficar Sem uma formação boa Ou a gente vai ficar sem O futuro provável É horrível É meio cataclisma Quem nunca viu Ficção científica E é tipo Nossa As máquinas vão ser Mais inteligentes Que a gente ferrou Tudo bem? Só que se a gente Para para pensar Que a gente pode De alguma maneira Construir o futuro desejável Aí a coisa fica legal Porque aí você tem coragem De entrar num barco E ensinar programação Para a comunidade ribeirinha Você tem coragem De ir lá? Na Amazônia Bem longe Onde tinha uma tomada só E eu liguei Para perguntar Se tinha tomada Ele falou Tem É ótima Tem sim Está tranquilo E eu não perguntei Quantas E aí eu cheguei lá E tinha que Aí Deu errado A gente destruiu O evento Que ia ter na igreja Porque a gente Era uma ilha E aí a gente derrubou A rede da ilha E aí apagou a luz De todo mundo E aí Quem foi que fez isso? Não fui eu Não fui eu Por favor Não fui eu Mas foi a gente Porque a gente ligou Uma extensão Ah, liga uma extensão Aí ligou Dez computadores Aí deu errado Mas a gente tentou Certo? Aí veio o padre Tipo Pelo amor de Deus Desculpa E pessoal Juro Eu vou contar Em um minuto Essa história Obrigada, querida Em um minuto Essa galerinha aqui Criou Sabe o quê? Um dispositivo Que fazia eles Não passarem fome E essa foi a resposta Que eles me deram Quando eu virei Falei assim Oi, tudo bom, lindo? E aí, o que vocês vão fazer? Ai, a gente nunca mais Vai passar fome Massa Conta aí Qual que é Se vocês conseguirem Vamos lá Resumindo Não sei quantos de vocês Já viram um pé de açaí Pessoal Mas um pé de açaí É bem alto E aí você tem que ficar Subindo nele Para ver se o açaí Está maduro O que eles fizeram foi Colocar um sensor Na ponta de Um cabo de vassoura Emendar vários cabos de vassoura E aí eles Encostavam na frutinha Lá em cima E viram se ela estava madura E aí o pai deles Não precisava ficar subindo E descendo toda hora Correndo risco de cair E quebrar o pé Porque era por isso Que eles passavam fome Porque o pai deles Caía E aí ele tinha que ficar Duas ou três semanas Sem subir Pessoal Se essa galerinha Não soubesse de tecnologia Esse dispositivo Seria criado? Talvez Daqui mil anos Sei lá quando Alguém ia pôr Um preço absurdo E eles nunca iam ter A gente tem por exemplo A estação HAC Que tem várias caras Aqui Certo? Mas a estação HAC É um projeto com o Facebook Que fica ali na Avenida Paulista Onde a gente vem tentando Trazer desenvolvimento econômico Para o Brasil Baseado em três pontos Formação de talento de tecnologia Que é a gente Ensino de empreendedorismo E aceleração de negócios sociais Ano passado A gente formou Mil e duzentos alunos Em desenvolvimento Front-end principalmente Então se alguém quiser recrutar Manda um e-mail Temos representantes aqui Já na primeira fila Como vocês podem ver Mas mais do que isso O que eu queria comentar aqui Pessoal É que a gente tenta endereçar Essa Dissonância Entre o mercado E a realidade Da população brasileira Hoje nós mulheres A gente Representa 54% Da sociedade brasileira Quando você olha Para os números de TI A gente gira em torno De 12 a 15 Como é que a gente pode De alguma maneira ajudar Pondo 54% Pondo no mínimo 30% Menos que 30% Não abre turma Tudo bem? Como é que a gente coloca Numa sala de aula A representação Da nossa Cultura Como é que a gente coloca O maior número De mulheres O maior número De gente que veio De fora da cidade De São Paulo Que está emigrando O maior número De pessoas Que precisa trabalhar Como é que a gente coloca Um retrato mais coerente Com a nossa sociedade Dentro de sala de aula Para que eles possam Ir para o mercado E mudar a realidade Quem quiser mais informações Pessoal A gente vai para vários estados Esse ano Então Mastertech.com.br Barra Estação Hack Vai ter rolê Em Manaus Vai ter rolê Em Brasília Vai ter várias coisas E como o Facebook Que paga a conta É top Porque a gente Não tem muito dinheiro Mas o Facebook Tem E a última história Que eu queria contar Que também foi uma experiência Que transformou A relação que a gente Tinha com tecnologia Que foi um projeto Que a gente fez Dentro da penitenciária Feminina do Butantan A gente decidiu Que tecnologia Ia ser um instrumento De empoderamento Mas mais do que isso De reconhecimento De que elas podiam voltar A ter As rédeas Da própria vida E a gente foi Para dentro do presídio Para ensiná-las A programar Para web Sem internet Foi super legal A gente fez Um monte de sites A gente fez Vários e-commerces A gente fez Vários blogs Mas mais do que isso A gente fez Trinta mulheres Entenderem Que tecnologia Era para elas também Que o mundo Tinha oportunidade Para elas também Tudo bem? Então o meu recado Aqui para vocês É que vocês tentem Pessoal Às vezes a gente Fica se achando Que a gente Precisa fazer Um negócio Revolucionário A gente estava Conversando aqui Com as meninas Do Meninas Digitais No Cerrado Quando a gente olha Às vezes a gente acha Que a gente está fazendo pouco Ah, eu só falei Com cem meninas Ah, eu só falei Com vinte meninas Ou eu só falei Com trinta jovens Eu só falei Com trinta avós Sei lá Escolhe aí O que você quer E começa Se coloca Se coloca como Um veículo De transformação Social No sentido De levar Essa alfabetização Digital Para todos Os espaços Esse era um pouco Do recado Que eu queria trazer Aqui para a campus Qualquer dúvida Questionamento Enfim É Entrem em contato Se vocês Vocês entrarem Oi Arroba Mastertech .com.br Chega lá E de algum jeito Esse e-mail Chega para mim Tá É Se vocês tiverem Vontade de criar projetos Ser professor Ser ninja Manda lá Que a gente desenrola Tá E a gente é responsável Por tudo isso E obviamente Não vai ser fácil E vocês devem Ficar pensando Tipo Camila Não dá Eu sou do interior Eu não tenho dinheiro Mas Com certeza Não vai ser fácil Mas vai ser uma jornada Que com certeza Vai valer muito 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 A pena Eu vou Ah, tem um e-mail aqui Pessoal Quem quiser conversar agora Aquela que você acha famosa Tirar uma foto Quiser Estou zoando Eu vou esperar vocês aqui atrás Aí a gente forma uma fila e conversa Beleza? Muito, muito obrigada Vamos tirar uma foto? Cadê o celular? Tá aqui, Nico O Nico falou que precisa de uma foto Vou tirar uma foto Porque senão eu esqueço Vamos tirar uma foto Olha que chique Eu não sei Tira daqui Tira daqui Aí, vai Um, dois, três Existe Mais uma Eu acho que eu me cortei da foto Em algum momento Mas está tudo bem Pessoal, obrigada E espero encontrar vocês aí Tentando mudar a educação nesse Brasil Tá bom? Obrigada Tentando mudar a educação nesse Brasil